Bem, nós estamos na festa junina do palestra Christine Ralf aqui, casa cheia, mais de 6 mil pessoas do palestra. Se você não comprou sua caminhonete Amarok, eu tenho a minha, mas você precisa comprar a sua. Na onde? Na Faria, em São José do Rio Preto. Caminhonete Amarok, na verdade é a caminhonete. Vamos mostrar aqui, Robinho, olha aí a Cautrifim, capa da edição do mês de maio do Rio Preto, Rodecal Tribus, a capa, edição de maio, e está aqui, venha conferir condições especiais de compra nas modalidades. Vamos lá? Autoescola, produtor rural, programa Mais Alimentos, projetistas, locadoras e microempresas. Então você está esperando o que? Para você comprar a sua caminhonete Amarok, Grupo Faria, né, das marcas Volkswagen, só na Faria, em São José do Rio Preto. Está aí na tela o telefone, viu, Felipe Bertão, bota aí na tela o telefone. Está aí, Antônio Carlos, Grupo Faria com o Carlinhos Pinheiro, uma parceria eterna. Essa é a caminhonete do cowboy brasileiro. Estamos saindo agora do palestra, mais de 6 mil pessoas. Show com o Christine Ralf, Robinho. Voltamos já já, segura aí. Tchau, tchau.